Vou preparar agora e mostrar para vocês um curau de milho, milho verde, só que de latinha. O que eu vou usar? Eu vou usar um litro de leite, três latas de milho verde, de latinha, sem a água, dois leites condensados, um pauzinho de canela e uma pitadinha de sal que não está aqui. O que eu vou levar agora? Vou levar o milho e o leite no liquidificador e vou bater bastante, bastante. Vou deixar assim uns dois dedinhos de leite para no final, aquele bagacinho que sobra do milho na peneira, aí eu dou aquela lavadinha, jogo o leite ali por cima e termino de passar bastante e pronto. Vou levar para o fogo, aí eu coloco os leites condensados, a canela, o pau de canela e a pitadinha de sal. Mexer, 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 mexer bastante até virar um creme, um mingau. Então, se você quiser nesse ponto assim já molinho, de comer ele molinho, você deixa, quando ele começa a subir burbulha, três minutinhos, apaga o fogo, coloca no recipiente, canela em pó e ele vai ficar mais mole. Se você quer ele um ponto mais durinho, levantou essa firmura, começou a subir burbulhas, deixa mais uns cinco minutos. Coloca no recipiente, canela em pó por cima e leva para a geladeira, aí ele vai ficar mais durinho, mais consistente, delicioso. Então, bora lá começar essa receita maravilhosa e fácil, fácil para vocês, bora lá para o vídeo. Se você quiser, se você quiser, se você quiser. Se você quiser, se você quiser, se você quiser, se você quiser. Resolvi agora, que está tão bonito, tão bonito essa batida aqui, que eu vou colocar tudo. Eu não vou coar, não vou descartar isso aqui. Quem não gosta Coa e descarta Ou então guarda pra colocar no bolo Mas como tá tão lindo Tão lindo Isso aqui vai dar uma cremosidade maior ainda E uns pedacinhos Um cremoso do milho Eu vou deixar Vou jogar isso tudo aqui Vou mostrar pra vocês Tá lindo demais Eu não vou descartar não Até dó Cheiro maravilhoso Tá aqui no copo também Olha Super cremoso Não vou descartar nada Bora aproveitar Quem não gosta Tira Agora vou botar a canela Eu vou abrir aqui o leite condensado Então Agora vou botar a canela E aí 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 Então, vamos lá. Gente, eu já ia me esquecendo. Duas colheres de sopa de margarina, tá bom? Agora, lá na panela que vai ao fogo. Duas colheres de sopa. Começou a dar aquelas borbulhas, ó. E agora eu vou deixar mais cinco minutos. Desligar, que eu quero ir mais durinho. E colocar na geladeira. Pronto, gente. É esse ponto meu aqui, ó. As borbulhas começam a ficar maiores. E pula pra caramba, ó. Tá sujando o fogão todo, ó. Cuidado. Viu? Agora eu vou colocar na travessa. Com canela. E levar pra geladeira. E levar pra geladeira. E levar pra geladeira. Delícia. Vou levar agora pra geladeira. E quando estiver prontinho, geladinho, eu volto pra mostrar pra vocês. Bom, gente. Meu cural já gelou. Eu gosto dele geladinho. Quando ele tava morninho, quente pra morno, ele tava bem mais molinho, ó. Tu vê aqui embaixo, assim, ó. Tá bem durinho. Tava mais cremoso. Olha que lindeza que ficou. Agora ele tá bem geladinho. Agora ele tá bem geladinho. Tá bem geladinho. Ó. Tá no potinho. E tá cremoso. Tá cremoso, né? Você queria ficar mais durinho. Mas a gente tá no ponto. Ai. Como cê é bom, gente. Olha a cremosidade disso. Perfeito, ó. Bem cremoso. Então, espero que vocês tenham gostado deste vídeo, desta receita. Se vocês produzirem, reproduzirem na casa de vocês e for colocar no Instagram, me segue lá no Instagram, arroba alisfrutuoso, me marca que eu vou adorar ver, que eu vou postar também lá no meu Instagram, o cural de vocês. Tanto faz de milho natural, quanto de latinha, de caixinha também, que hoje em dia tem várias embalagens, né? Então, é isso. Não se esquecendo de se inscrever no meu canal, like maroto pra Liz, muito, 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 muito like e compartilhe, tá bom? Então, é isso, gente. Beijo no coração de todas vocês. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Obrigado.